E aqui no Canguru, além de você poder comprar com um cartão, tem o cartão Canguru também, que facilita ainda mais a sua compra, porque o Canguru é o supermercado das mais de mil ofertas, né? Isso aí, na Páscoa em 98, só deu Canguru em 99, tá mais barato ainda. Olha que gostoso, esse aqui é o chocolate biscoito de ovo. 180 gramas, 3,49, você compra 2 e lava 3. Oba, tem promoção aqui no Canguru Supermercado. E estes ovos de Páscoa aqui? Vamos mostrar o Nescau, o Sedução, o Diplomata, o Choquito, o Galac e o Prestígio. 240 gramas, 5,59, 5,59, barato, hein? Barato, tem Coloma, tem a barra de chocolate, onde é que está a barra, Chicão, que você vai mostrar para o pessoal? Barra de chocolate, garoto, 5,99, 5,99. Dá para fazer o ovo de Páscoa, se você ainda não fez. Vamos mostrar o ovo da Lacta? Esse aqui, o da Lacta, quanto? Ovo da Lacta, 250 gramas, o confete, o Laca, e mais algum tipo, 5,59, 250 gramas da Lacta. Agora vamos mostrar o ovo da garoto, um bonito ovo da garoto. Qual que é o ovo? Onde é que está, Chicão? Chocolate talento, talento. Cadê o talento, meninas? Olha o talento aqui. Cadê? Está aqui. 400 gramas, 6,99. 6,99, pessoal. É barato demais. 400 gramas. Isso aí só no Canguru, o supermercado das mil ofertas. Fala o horário de funcionamento, endereço, tudo direitinho. Domingo de Ramos, estamos abertos. Canguru Supermercado, Rua Antônio de Barros, 285 no Tatuapé. Não esqueça, Canguru só tem um. Rua Antônio de Barros, 285 no Tatuapé. Telefone 296611. Canguru Supermercado, o supermercado das mil ofertas. O supermercado que mais barato vendeu em 98 e 99 não vai ser diferente. Deu um pulo até aqui.